Fica a três pontos e consegue ir provavelmente ali para um sétimo ou oitavo lugar. Lá está ele outra vez, a levantar os dois braços, é um sinal para os companheiros no que diz respeito à forma como vai bater este pontapé de canto. Sai um ferro curto e não se entendem os homens do Feirense contra-ataque da equipa do Marítimo com a condução de Lucas Silva. A abertura, atenção, pode ser o golo da equipa do Marítimo. Está isolado o remate e o golo! Mas fora do jogo, fora do jogo tirado a José Bica. Bem, agora bem jogado, Diogo Mendes, Tomás, abre tudo, estica tudo para Euler. Apoio ainda de Tomás, cruzamento de Euler, bola na área, sobra para Tomás, o remate! Sai ao lado. Bola de Filipe Almeida ou de Guilherme Ferreira, mal direcionado, atenção, Diogo Mendes. Bem jogado pela equipa do Marítimo Euler e a bola bate ali no braço e a penalti. Guilherme, abraço de Guilherme. A oportunidade soberana, minuto 68, para o Marítimo ganhar vantagem, parte para a bola Euler, vai bater de pé esquerdo. Euler e saco! Marítimo! Euler! A fazer o golo da equipa do Marítimo, um zero para o Marítimo. Já vi, já está. O Marítimo pede. Euler dá um zero. A bola entra mais ou menos a meio na baliza. É isso mesmo, tranquilidade absoluta de Euler, um jogador brasileiro com muita experiência de brasileirão. Tranquilamente caminhou para a bola, aplicou o pé esquerdo. João Costa lançou-se para o seu lado esquerdo, mas a bola entrou no meio da baliza. A equipa do Marítimo a inaugurar o marcador para festejo dos adeptos nas bancadas. É o segundo golo da conta pessoal de Euler esta temporada na 2ª Liga. Tinha ameaçado há pouco o Marítimo por duas vezes naqueles dois cruzamentos e agora a chegar ao golo de bola parada, a marca de penalti. Alame Camará, jogador guiniense, o médio guiniense da equipa do Feirense. Agora a arrancada de Sérgio Conceição. Atenção que leva um toque por trás e fica muito queixoso Sérgio Conceição. É vermelho direto, é vermelho direto para o autor do golo, para Euler. É isso, vermelho para Euler. Por esta entrada por trás sobre Sérgio Conceição. Arrgamento largo de Banjaque. Guilherme, atenção, bola na área, pode ser o gol do Feirense. O rebate, golo! Oche! Santa Maria da Feira! Oche! Feirense! Já vi, já está. O Feirense pede. Oche dá o golo do empate. Ficam dúvidas relativamente à posição de Oche, Sílvia. É isso, dúvidas sobre se há ou não fora de jogo no ataque do Feirense. Mas a resultar a estratégia de avalanche ofensiva da equipa do Feirense é precisamente Jorge Pereira que, jogando numa zona mais recuada, organiza, pensa a este lance ofensivo, combina com picas, consegue desequilibrar os adversários e depois faz a assistência para o Oche na cara de Amir fazer o golo do empate. Veremos se é validado. Fico com a ideia que é Tomás Domingos que coloca o Oche em jogo, mas vamos esperar para que sejam colocadas as linhas. Ou coloca em jogo ou, por muito pouco, é ele que não o coloca em jogo. Mas estará muito ali na pele. E o árbitro dá por concluído o encontro. O Marítimo ganha em Santa Maria da Feira por 1-0.